Doutor Edson, vem cá, doutor Edson, vem cá, por favor, meu amigo. É, vem cá, eu não posso perder a oportunidade de tirar uma dúvida com o senhor, não. Doutor Edson, olha, é o seguinte, eu lá atrás, lá em 81, 82, eu estudei como aluno aprendiz no Senai. É verdade que esse tempo, lá foram dois anos de aluno aprendiz, é verdade que esse tempo eu posso somar para a minha aposentadoria? É verdade, doutor Edson, me diga isso, por favor. Então, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e no nosso canal hoje aqui no Papo Previdenciário, eu vou esclarecer essa dúvida do Pedro, que é uma dúvida de muitas pessoas. Essa questão aí do tempo de aluno aprendiz se conta. Então, fica ligado no nosso vídeo de hoje, que nós vamos detalhar de forma entendível essa situação para você. Olha, gostaria que você se inscrevesse no canal. É simples, é fácil, é só clicar aí, inscrever-se e participa conosco, vamos aumentar essa cadeia de informação cidadã. Você clica aí, inscrever-se, compartilha, curte, para que o número maior de pessoas possam ter acesso a informações de conteúdo, tá bom? Então, Pedro, é possível sim contar esse tempo de aluno aprendiz para a sua aposentadoria, é possível, certo? Exigem alguns requisitos, alguns critérios, mas é possível você contar esse tempo. No seu caso, você me falou que fez esse curso de aluno aprendiz no Senai, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no Senai e pedir a certidão. A certidão que vai definir o período, o tempo, e tem alguns requisitos que vêm nessa certidão, que vão contribuir para facilitar a análise e concessão desse período e somar com o período de aposentadoria. Para que sejam considerados os critérios desse tempo de aluno aprendiz para fins previdenciários, ou seja, esse de aposentadoria, tem que ter a comprovação de quatro situações de forma simultânea. A primeira comprovação, que haja uma retribuição em dinheiro ou em auxílios materiais. Além desta comprovação, que esse dinheiro ou esse auxílio seja de um órgão público. Então, esse dinheiro ou auxílio tem que ser de um órgão público. Também que haja o exercício de algum trabalho, assim, tipo aprendizado. Tem que ter o trabalho como aprendizado. Tudo isso simultaneamente. E que a produção desses bens seja encomendada ou direcionada a terceiros, né? Terceiros encomendam a produção desses bens que é feito nesse trabalho tipo aprendizado. Então, essas quatro situações têm que se apresentarem simultaneamente para que se possa conseguir levar esse tempo de aluno aprendiz para a sua aposentadoria, tá certo? Esse é o esclarecimento que nós gostaríamos de deixar com relação a essa situação de aluno aprendiz, tá bom, Pedro? Ah, tá, doutor Edson. Entendi. Então, primeiro eu vou no Senai, né? Pegar a certidão que vai trazer o período que eu estive lá e provando todas essas situações que o senhor falou, é isso? Isso mesmo, Pedro. Então, esse é o primeiro passo, tá certo? Lembrar sempre dessas quatro situações simultâneas. Bom, gente, essa é a informação do nosso vídeo de hoje. E lembrar você que conta sim. Se tiver certidão com todos esses critérios se estabelecidos, vai contar esse tempo. E olha que é uma boa ajuda. Às vezes, a pessoa está precisando justamente de dois anos, né? Três anos, o tempo que for de aluno aprendiz na aposentadoria. E aí você tem a possibilidade, sim, de contar esse tempo de aluno aprendiz na sua futura aposentadoria. Não esquece, é preciso que você se inscreva nesse canal, compartilhe, curta, para que o número maior de pessoas tenha acesso à informação. E você esteja conosco, contribuindo para levarmos a informação cidadã a um número maior de pessoas. Até o nosso breve encontro.